Meu nome é Gabriel Carlos, eu faço o curso de Auxiliar de Veterinário de Grande Porte e tenho 21 anos. Como que surge o seu interesse para os animais? Desde pequeno, eu sempre fui criado aqui na cidade, mas sempre gostei de animal, ainda mais de Grande Porte. Ia muito para a fazenda dos meus tins de ciaba, porém que por nós lá em casa não ter o terreno, não tinha acesso a animal. Fui ficando mais velho, comecei a trabalhar, meu pai comprou um rancho, aí acabou que a gente comprou os animais. Lá em casa eu que gosto mesmo, tenho interesse a mais, mas minha mãe anda, meu irmão anda, meu pai não gosta muito. Aí eu resolvi fazer o curso porque eu tenho interesse em fazer medicina veterinária. Você falou que vocês têm animais em casa e que você fica meio que responsável por eles. Isso. São quantos animais? Seis. Fala para mim um pouco sobre esses animais, como é que é o dia? Eu tenho o asa branca, que é o que eu mais gosto dele, que é o garanhão lá de casa. Ele é o ídolo lá de casa, né? É o que todo mundo chega e fala, no cavalão, que ele é grandão, que ele é grande. Tem a minha primeira égua, que eu estou com ela até hoje, que ela está até em recuperação, que ela estava meio mal, que é a espuleta afegã. Tem a potrinha dela, que é a luna. Tem uma égua, que ela é até tronchinha de orelha, que está lá com a gente também. E tem um burrinho. Você falou que a espuleta estava com um probleminha de saúde. Como que foi isso? Ela pariu e por eu estar com esse amor, todo esse apego com a asa branca, eu meio que fui deslechando com ela. Porque seis animais para a pessoa só tratar também ficavam meio apertados. Aí eu fiquei deslechando ela, não estava vendo, ela estava com dente de lobo, igual que eu tiro os animais aqui hoje. Aí acabou que a gente mandou fazer a boca, agora está mais tranquilo. Agora está dando a engordada a mais. E você já estava fazendo curso quando ela adoeceu. Como é que foi isso? Você acha que te ajudou? A alimentação que eu aprendi a fazer com o professor Alex ajudou demais. Que era dar ração, período depois de uma hora vim com o volumoso, que no caso é o dofeno. Ajudou demais. Ela pegou mais força, pegou mais resistência. Está engordando bem mais rápido. Ela fica melhor, ela não fica estressada. Tipo assim, o curso ajudou a gente com, como eu posso falar, com todo tipo. A alimentação, o modo do animal. Eu venho de uma volta no animal, antigamente eu não fazia isso, ela ficava muito estressada. Ela estava com o princípio de aerofagia, que eu consegui diagnosticar. Porque ela estava roendo muito as madeiras que estão ao redor da baia dela. Agora já parou, está bem tranquilo. Então, está bem tranquilo. Legal. Você acha que o curso, se você não estivesse fazendo o curso, como é que teria sido isso? Tinha gastado mais dinheiro. E por eu mesmo ter feito, por eu mesmo ter conseguido diagnosticar uma coisa, eu fiquei feliz demais por isso. Já é um avanço a mais. Então se não fosse o curso eu ia ter que pagar alguém. Não ia ser uma coisa, tipo assim, bem feita. Porque o que a gente faz é mais bem feito do que qualquer outra pessoa faz. Ainda mais pelo animal que é nosso. Tem amor pelo animal mesmo que a pessoa tem de casa. Então, bem melhor. Sem dúvida. E você acha que, por exemplo, talvez corresse o risco dela ficar mais tempo doente do que... Com certeza. Ela mesma estava num ponto que, se não olhasse ela, eu morria. Ela deu cólica, aí que eu consegui perceber, eu vim ligando pro professor, perguntei o que eu podia fazer. Ele me deu as dicas. Aí eu já consegui tratar um pouco dela no começo. Se não fosse, eu estava meio que... Tinha perdido ela, com certeza. Conta pra mim, como é que você soube do curso? A amiga minha trabalha na Micronet de contagem. Eu não sou daqui, eu moro em Betim. Eu sou aluno mais distante. Aí eu tinha sempre falado com ela, ó, quando eu tiver auxiliar porte grande, você me fala. Ela me falou, eu fiz inscrição lá em contagem, eu e mais um amigo. Porque eu vim de lá pra cá é 80 quilômetros. Então eu vim todo sábado, fico meio apertado. Acabou que esse amigo meu desanimou, eu tô vindo sozinho. E como que é, assim, sair de Betim pra vir fazer curso de lagoa? Pra mim, é um prazer. O povo fala que é isso, os gastos que tem com gasolina, pedágio, é maior que o do curso. Mas pra mim, tanto faz. Porque é o que eu quero, é o que eu gosto. Então, bem tranquilo. E o curso te ajudou, então, a perceber que é isso mesmo? Com certeza, é o que eu quero mesmo.